Oi meus amores, antes de mais nada eu quero desejar um feliz 2018, esse é o primeiro vídeo do ano então eu quero desejar um ano maravilhoso para todos nós, muita saúde, prosperidade que seja um ano leve, tranquilo, de alegria e que a gente consiga realizar todos os nossos objetivos o vídeo de hoje vai ser uma retrospectiva de tudo que a gente está vivendo vou falar também de algumas novidades que a gente vai ter aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão adorar eu quero muito a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários primeiramente, há um ano exatamente atrás nós estávamos com 60 e poucos mil inscritos aqui no canal e hoje já somos mais de 140 mil, então a gente dobrou e ainda mandou mais 20 mil para a ponta eu estou muito, muito feliz e grata a cada um de vocês às vezes eu recebo mensagem lá no Instagram, vocês se comunicam muito comigo através do Instagram principalmente e aí mandam lá por direct Carla, estou compartilhando o seu canal com todo mundo lá nos meus grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook também então vocês fazem parte de todo esse crescimento vocês que dão like, vocês que se inscrevem, vocês que compartilham, que falam aqui comigo através dos comentários gente, na boa, vocês são... pena que eu não posso falar o que eu gostaria mas vocês são top, top demais falando já em Instagram, o Instagram está bombando então se você não está inscrito no Instagram, meu bem, você está perdendo porque o Stories é show de bola eu também estou sempre respondendo dúvidas de vocês fazendo lives lá no Insta ou então quando tem aquelas duvidinhas mais particulares mesmo de vocês eu respondo através dos directs então gente, vem comigo, vem pro meu mundo lá no Insta porque vocês não vão se arrepender vamos às novidades no canal nós vamos manter a periodicidade dos vídeos teremos publicações toda terça e sábado vamos continuar com os vídeos de passo a passo de resenha, dica pra profissão cabeleireiro dicas caseiras gente, muita coisa só que eu vou fazer um quadro novo que vai se chamar compro ou não compro que eu vou testar aqui pra vocês vou fazer aquele teste, aquele crivo pra ver se o raio do produto é bom se presta, se não presta se vale a pena a gente comprar ou se realmente não vale então algumas marcas vão ficar um pouquinho tensas mas vocês sabem que eu já ouviu, né? então eu vou dar a cara pra bater a gente vai fazer os testes aqui direto nos vídeos e vamos tirar as nossas conclusões por isso o nome da playlist vai ser compro ou não compro pra ver se realmente vai valer o nosso rico dinheiro vão ser produtos de pele, maquiagem, cabelo, unha enfim, a gente vai testar de tudo um pouco e vamos fazer aquele crivo bonito que a gente gosta pra saber se o produto é aquilo mesmo que ele promete ou se é cilada não sei se vocês têm reparado mas a gente tá tentando variar um pouco mais de cenários melhorar questões de iluminação falta eu melhorar a questão do som também que eu tô sentindo falta de um microfone porreta comprei uma que não tá muito grande coisa então nem tô usando mas é isso o que eu quero dizer pra vocês é que eu tenho muita preocupação em trazer conteúdo de qualidade e melhorar cada vez mais a qualidade da imagem do áudio, das edições pra que vocês fiquem cada vez mais atraídos realmente pelo nosso canal e que se sintam em casa que gostem de botar seu fonezinho no ouvido ficar vendo pelo teu celular ou então pelo computador assistindo lá aquela bateria de vídeo é isso que eu quero que vocês façam gente, eu preciso muito do retorno de vocês então realmente, por favor deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de ter essa playlist compro ou não compro se vocês estão percebendo melhorias na questão de imagem na questão de edição iluminação essa coisa toda eu que faço tudo com muito amor e carinho não sou nem um pouco profissional busco aprender a cada dia mas gente, a minha rotina é frenética eu confesso que em 2018 eu preciso estar lá nas metas anotadas aprender um pouco mais essa questão de iluminação de fotografia de áudio isso tudo pra poder melhorar cada vez mais o nosso canal o nosso Insta todas as nossas redes sociais então, ó conto com você nesse ano e todos os próximos compartilha conta pra todo mundo ajuda esse canal a crescer e vem também pra todas as redes sociais um grande beijo e até o próximo e aí